Já deu pra sentir que o tempo mudou. O vento tá mais frio, o ar mais seco. Antes, a gente relacionava a mudança de temperatura à gripe. Agora, será que isso também significa mais casos de coronavírus? É mais provável que pessoas fiquem em ambientes fechados diante de uma situação de um clima mais frio. E isso, obviamente, favorece a transmissão desse e de outros vírus. Como bem disse o doutor Boaventura, não é o frio propriamente que faz as pessoas terem mais coronavírus, mas sim o comportamento delas, ficando em lugares fechados e aglomeradas. E aí tem outro agravante, a confusão dos sintomas de gripe com a covid. As duas doenças no início são exatamente a mesma, os mesmos sinais clima. E é mais um motivo para as pessoas terem a preocupação de procurar, se for dentro dos grupos priorizados pelo governo, de fazer a vacina e aqueles que não forem de grupos que estão relacionados com a vacina da gripe, deve procurar se vacinar, se proteger, se imunizar por conta própria. E o que fazer para reforçar a imunidade num tempo ainda mais favorável para as doenças respiratórias? A gente pode começar caminhando, no mínimo três vezes por semana. A gente vai ter um aumento das nossas células de defesa, controle do estresse, que é muito importante também. Então, a gente vai ter um bom controle do cortisol. Então, pensando aí em, no mínimo, três vezes na semana, podendo chegar até seis, sete dias aí, dependendo da rotina de cada um. Ah, e sabe aquelas comidas do tempo mais frio? Pamunhas maravilhosas, chica doida quentinha, massa saindo fumaça, aquecem o estômago, a alma. Mas, em exagero, aumentam os quilos e gordura no corpo é inimiga da saúde. A gente deve investir, então, no consumo de alimentos ricos em vitamina C, onde a gente encontra essa vitamina C na laranja, limão, acerola, sopas, chás, um café com canela, que também seria interessante e dá pra gente fazer bastante combinações legais nesse período de frio.